Não importa o desafio, vocês eventualmente vão conseguir superar Você nunca vai ficar sozinha quando estiverem aqui Você tá pronta pra entender o que é pior do que a dor e a morte Você vai querer morrer, você vai querer sofrer E você não vai ter nenhuma dessas coisas Ele tá aqui E você não vai ter nenhuma dessas coisas Ah, vocês podem tirar as vendas Vocês quatro Ah não, mano Acordam É manhã Vocês estão dentro da casa Da família Magal Então, eu vou ter que ver com vocês Eu vou ter que ver com vocês